No corre-corre do dia-a-dia, muitas pessoas estão indo e vindo para suas casas e para o trabalho. E muitas vezes elas estão sozinhas em meio à multidão que a cerca. Por que isso? Porque muitas vezes na vida delas falta esperança. E você como jovem de base geração 48 pode fazer a diferença na vida delas, levando e compartilhando esperança para que elas possam conhecer um pouco mais desse Deus que você conhece. Nessa época onde estamos vivendo agora o momento da Copa do Mundo, você pode aproveitar esta oportunidade para impactar os turistas e moradores da sua cidade. O projeto Partiu com Jesus tem o objetivo de levar a esperança para essas pessoas que estão nas rodoviárias. Você e a sua base de geração 48 pode levar o livro A Única Esperança e entregar para cada uma dessas pessoas que estão indo ou vindo de algum lugar. De repente alguns deles estão visitando os filhos, uma mãe doente, ou estão chegando para uma festa em família. E você pode levar a esperança para essas pessoas. Então vá até a sua rodoviária mais próxima, juntamente com os jovens da sua base de geração 48. Leve o livro A Única Esperança, entregue para elas. E se possível, converse, saiba um pouquinho da sua vida naqueles breves minutos e faça uma oração com ela, convidando ela para que Jesus possa partir com ela para onde ela vai. Faça parte desse desafio desse mês de junho. Partiu com Jesus é o seu desafio da sua base de geração 48. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. De sorte, quer vivamos ou morramos, faça tudo. Tudo mesmo que estiver a teu alcance para ser do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Amém.